Eucide quer ver concretizada o quanto antes a transição energética e pede medidas do governo para acelerar o processo. A declaração foi feita pela deputada Zilda Oliveira, antecipando o debate parlamentar com o primeiro-ministro sobre a estratégia de aceleração da transição energética. O debate no Parlamento com o primeiro-ministro sobre a estratégia de aceleração da transição energética vai dominar a segunda sessão plenária do mês de maio. A deputada Zilda Oliveira afirma que a transição energética é um compromisso assumido pelo país e espera que o debate traga respostas a vários questionamentos da Ocide. Sobre os investimentos realizados, incentivos e fomento da mobilidade elétrica, tanto nos transportes terrestres como na economia marítima, bem como de incentivos relativamente à promoção da eficiência energética. Sobre o fomento empresarial, pesquisa e desenvolvimento para a exploração do potencial do setor dos serviços ligado à transição energética prometido pelo governo. E ainda sobre os incentivos a projetos para a produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, nomeadamente o sol e o vento. Considerando o regime de vento e sol existente nas ilhas, é nossa convicção de que o país possui um grande potencial para a produção de hidrogênio verde e, consequentemente, a sua exportação. Zilda Oliveira sublinha que Cabo Verde precisa trabalhar no sentido de efetivar a produção desta energia amiga do ambiente o mais rápido possível e permitir ao país criar riqueza a partir deste setor. Ainda é nosso entendimento que esta transição deverá permitir que os consumidores possam produzir a energia de que necessitam, através de fontes renováveis, e injetar na rede pública de distribuição elétrica o remanescente. A preocupação da UCIT prende-se com o fato do custo da venda desta energia produzida pelos consumidores ser bastante inferior ao custo de compra, o que acaba por inviabilizar à nascença o desenvolvimento de projetos neste setor. Para o UCIT é incontornável a adequação das leis por forma a reduzir o preço entre a compra e a venda desta mesma energia. Durante o debate, o Partido vai exigir do Governo a tomada de medidas necessárias no sentido da concretização da transição energética.